César Black, pessoal, será expulso a qualquer momento? Como assim, pessoal? Vamos entender melhor essa história, gente. Mais uma notícia do Big Brother, pessoal, chegando. Mas antes, deixa o seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações. E agora vamos para a notícia. Para quem não sabe, pessoal, nessa manhã de quinta-feira, o hospital, gente, onde ele trabalhava no Distrito Federal, abriu um processo contra César Black por abandono de emprego. Isto mesmo, o hospital abriu um processo e agente administrativo para apurar a denúncia de abandono de emprego por parte de César Black, gente. Segundo o órgão, o enfermeiro acumula faltas injustificadas desde fevereiro, quando já estava no reality. A informação foi inicialmente trazida, pessoal, pelo jornal Metrópolis e confirmada pelo portal UAU. Segundo a instituição, gente, Black tirou férias, segundo aí, em janeiro, quando ingressou no programa da Rede Globo. Em fevereiro, gente, ele utilizou o acúmulo de banco de horas e abonos, mas passou a registrar ausência sem explicações prévias, gerando, então, descontos na folha salarial. Em março, por só ter ido faltas sem injustificativa oficial, abono, licença, férias ou banco de horas. Passou a ser alvo de processo aí, gente, isto mesmo. Há informações públicas contidas no portal de transparência e indicam que o BBB tirou licença aí no mês de janeiro, entre os dias de 1 do 1 a 3 do 1 e 4 do 1 a 9 do 1, ainda antes do BBB, mas já em período de confinamento. Em fevereiro, o enfermeiro tirou licença nos dias 17 do 2 e 28 do 2. Nos dois meses, não houve aí descontos fora dos triviais na folha pessoal. E os dados de março ainda não estão disponíveis. Ainda de acordo com o portal, gente, de notícia, Black é contratado CLT pelo hospital. O UAU tentou contato com a equipe de Black para buscar um posicionamento e aguarda o retorno aí, gente, isto mesmo. Então, como podemos ver, pessoal, segundo informações do site UAU, o hospital de Distrito Federal abriu processo contra César Black por abandono de emprego. Gente, o que será que vai acontecer? Será que ele vai ser expulso? Será que ele vai ser eliminado? Será que vai acontecer alguma coisa com o César Black? Deixa aqui nos comentários se querem saber a opinião de vocês. Eu fico por aqui, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!